Todos nós precisamos de alimentos, não apenas o suficiente para não sentir fome, mas também a quantidade adequada para conseguir os nutrientes que precisamos. A FAO foi criada em 1945, depois de duas guerras mundiais, uma grande depressão, fome e outros conflitos e catástrofes. Existe para trabalhar com governos, parlamentares e sociedade civil e apoiar a solução de problemas globais e econômicos, de produção, de distribuição, armazenamento e consumo de alimentos em todos os momentos. Podemos ser a geração fome zero, proporcionando alimentação saudável e nutritiva para todas as pessoas, inclusive durante o período escolar. Juntos podemos alcançar melhor produção, melhor nutrição, melhor ambiente e melhor qualidade de vida sem deixar ninguém para trás. Legenda Adriana Zanotto